Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos de volta, a forma natural de atuar. Então estamos aqui para analisar hoje a Allied, a operação que a galera vinha falando comigo, não é gloss, tá? É só manteiga de cacau porque a minha boca fica toda arrebentada. Não que fosse um problema, que se fosse gloss, eu não vou entrar nessa história, tá? Mas assim, é manteiga de cacau, eu acabei exagerando a estar com entidade aqui. De qualquer forma, De qualquer forma, a operação ali da Allied, a gente comentou ela um pouquinho, né? Não tinha muito conhecimento do que se tratava, é uma distribuidora de eletroeletrônicos, celular principalmente, a gente vai ver isso aí durante a análise, e também tem ali a parte de varejo físico, varejo digital, incluindo um omnichannel que acaba sendo ali meio que uma mescla entre varejo físico e digital, justamente favorecendo ali a operação, tá? A grande questão aqui, eu já entro direto para resolver o... Sem muita inscrição de linguiça, né? A grande questão aqui é o quê? É o custo de oportunidade, tá? Versus a via, a antiga via varejo, a VIIA3, tá? Por quê? Eu acho que isso daí invalida completamente qualquer interesse no investimento. E aí, desculpa quebrar a brincadeira logo no começo, mas eu acho que é melhor assim, porque a gente já entra para a análise entendendo do que eu estou falando, tá? Os inúmeros motivos seguem aí, né? Do tipo, a operação da via é bem mais diversificada, a gente tem uma operação, por exemplo, vinculada ao setor bancário já incipiente, mas indo num desenvolvimento muito positivo através do banco. Os investimentos em startup, a abrangência dos produtos com a fábrica, a fábrica de imóveis, bom, está tudo na análise do canal, do ativo que a gente tem em carteira, então acho que esse é um ponto bem positivo. Outro ponto bem positivo, bem diferente ainda, que diferencia os investimentos, é o fato de a gente ter justamente os motores de crescimento na via, ainda incipientes, tá? A ASAP Log está começando a fazer fulfillment para terceiros, o Bank, e por aí vai, está tudo na análise lá, tá? Que faz o quê? Dá um espaço de possíveis motores de crescimento exponencial que eventualmente venham a ganhar força, que é o que a gente tem visto de acordo com as análises, que aqui eu não vejo presente, é que eles estão muito mais de fato focados aí nessa operação de varejo e distribuição de eletroeletrônicos, tá? E por último, a gente tem aí na tela a trajetória do preço, onde a gente vê, desde a abertura de capital ali da LIDE, o andamento do preço da via varejo, da via, eu tenho que parar de falar de varejo, da via indo num direcionamento consideravelmente pior na evolução nesse meio tempo. Então, desde a abertura de capital da LIDE, a gente vê ali a via reagindo de forma bem pior, eu não vejo racional que propriamente explique isso, então esse conjunto de coisas me empurra a não ter interesse em alocar aqui, podendo alocar na via, que eu acho que é uma operação que faz mais sentido, tá? De qualquer... as análises da via, eu vou colocar aqui embaixo o link da última, justamente pra galera que quiser dar uma olhada pra ter o comparativo, não precisar procurar no canal, tá? Aqui na descrição. De qualquer forma, a gente dá uma olhada na operação, novamente, sem encher linguiça, tá? Apenas o que eu de fato acho que é relevante, não vou entrar no ponto a ponto aí, tá? A operação com NPS bem positivo, e essa parte, de fato, é um diferencial dela versus outras operações de varejo, não é tão normal, especialmente quando você lida com muito público, ter um NPS nesse nível mais alto, especialmente lidando ali com varejo, tá? Então é bem positivo. Mais detalhes sobre a parte do Omnichannel na tela, tá? Cada vez mais relevante pras operações ter essa parte de integração entre físico e digital, possibilitando ali prateleira infinita, compra e venda direto pelo WhatsApp, por aí vai, tá? Esse tipo de movimento a gente vem comentando nas análises da Arezzo, quando estavam no portfólio, Guararapes, que ainda está no portfólio, a própria Via, que está no portfólio, e outras operações. Então acho que é bem positivo essa questão do Omnichannel, tá? A representatividade do varejo digital estabiliza ali num novo platô, como a gente consegue ver na tela, tá? Isso daí, pós aquele estouro que bate, se não me engano, em 81% de todas as vendas vindo de digital por causa do lockdown, parece ter encontrado em um novo normal, tá? O pós-pandemia vai deixar justamente, pós-pandemia que eu quero dizer, quando tiver grande parte da população, de fato, para 80%, 90% vacinado, deve deixar mais claro se essa mudança é duradoura ou não, mas não deixa de mostrar aí uma nova parametrização de como é que funciona aquele mix de venda entre varejo físico e varejo digital, tá? O posicionamento geográfico do varejo físico na tela, tá? E aí, nesse caso, só para dar um pouquinho mais de cor sobre a operação, onde ela tem mais loja, onde ela está concentrada, é claramente aí outro ponto que a gente pode diferenciar da Via Varejo, o fato de ela estar consideravelmente menos pulverizada do que Via Varejo está no Brasil, o tamanho da operação é completamente maior, né? A Via Varejo está pulverizada, pulverizada no Brasil, trouxe 150 zilhões de lojas, e aí trouxe 150 figurativo, tá? Não procurem esse número na análise que não vão achar, tá? É um do diligence rápido, na sequência, tá? Não muito representativo os números que a gente vê aqui exibidos, por quê? Por causa do lockdown no ano passado, tá? Que acaba afetando a base de comparação de uma forma a negativar, né? Torna o ano passado um pouco menos interessante, então parece que é muito mais evolução do que de fato é. Tá mais interessante, eu acho, os números semestrais, e ainda assim, sem grande relevância no que tange a evolução, dado que justamente a gente já tinha algum tipo de efeito negativo no primeiro trimestre, e o segundo trimestre veio justamente a travar tudo, então, isso daí falando do ano passado, né? Então, não é propriamente representativo, mas interessante a gente ter um acompanhamento aqui de pelo menos como é que está a operação, né? Receita líquida com crescimento de 50%, e aí eu estudei o primeiro semestre de 2021 versus o de 2020, tá? Na sequência, a gente vê ali o percentual de celulares no total de vendas, que acaba dando aí uma maior ideia do caráter da operação, da forma como ela opera, é bem vinculada a celulares, se não me engano, o último número ali é 57%, mas dá para ver aí na linhazinha, tá? Interessante ver a abertura da receita líquida de varejo, a gente tem ali o físico e digital, isso daí é importante saber também que essa parte do varejo representa ali 31% da receita líquida total quando eu falo do primeiro semestre de 2021, só para ter uma noção de quanto aquilo ali é varejo, quanto é distribuição, né? O EBIT da recorrente, com crescimento de 201,7%, Year on Year, primeiro semestre de 2021 versus primeiro semestre de 2020, tá? A margem vai de 4,2, bem mais apertada, para 7,9, consideravelmente maior nesse semestre agora, então uma melhoria consideravelmente positiva, mas novamente lockdown para levar em consideração e o lucro líquido recorrente com crescimento de 584%, também bem positivo, também levar em consideração a base menor dado o lockdown que a gente teve no mesmo período ano passado, tá? A alavancagem em meio, meia vez, né? 0,5 vezes não incomoda, especialmente levando em conta que a gente tem o EBIT da possivelmente depreciado, né? O EBIT da dos últimos 12 meses possivelmente depreciado pelo período que ainda foi muito afetado pela pandemia, tá? E aí eu estou falando de os últimos 12 meses, é o terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, primeiro e segundo trimestre de 2021, então assim, é um período ali que ainda tem algum efeito negativo, a gente vê várias operações de varejo que mostram esse efeito, e com a TMI, e com a Ararapes e por aí vai, tá? Basicamente aqui, qual é a questão? Basicamente aqui a questão é ter uma opção consideravelmente melhor, eu pelo menos vejo como consideravelmente melhor, tá? E cada real alocado aqui é um real que não é alocado em via, tá? Então eu não vejo sentido por que fazer isso, dado que se eu não tivesse a opção da via, eu entendo, a análise talvez fosse interessante aqui ter essa parte de exposição a varejo de eletro eletrônico, dado que eu tenho a via, eu não vejo por que fazer o investimento aqui, eu acho que perde o sentido, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa supera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã!